Olá gente, estou aqui caminhando aqui nas cavernas Vale da Luna e São Pedro de Atacama. Olha só, rosão, passativo, é lindo aqui. Vale da Luna, o vale da lua, aqui no deserto, olha só, parece a lua. E aí E aí Tchau, tchau. Vale da Luna, exército do Atacama. Vale da Luna, exército do Atacama. See you later. Vale da Luna, exército do Atacama. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.